Cidade Alerta tá terminando agora, inicia o Rio Grande Record na companhia da Simone Santos, que vai seguir atualizando esse e outros casos pra você ir de casa. Boa noite, Simone. Olá, Vanessa. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos aos destaques do Rio Grande Record desta quinta-feira. PIB gaúcho cai 0,7% no primeiro trimestre do ano. Médicos do IT Saúde são alvo de operação policial por suspeita de cobranças indevidas a pacientes. Uma semana depois da passagem do ciclone, ainda tem moradores sem luz. E por que as comidas ricas em carboidratos trazem sensação de conforto durante o inverno? O Rio Grande Record está começando. Foram presos hoje dois homens suspeitos de espancar até a morte um motorista depois de uma discussão de trânsito em Canoas, na região metropolitana. A vítima foi agredida com golpes na cabeça.